Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma luz em calma No céu de minha alma é ternura em mim Você é isso, estrela marotina Luz que descortina o mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Paz do meu amor Na, 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 na Uma beleza imensa Uma beleza imensa Toda recompensa A paz do meu amor